Olá, boa tarde para você. Estamos de volta com mais uma edição do Governo Agora. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, determinou o envio da Força Nacional para a terra indígena Vale do Javari, localizado próximo ao município de Tabatinga, no Amazonas. A região vem registrando conflitos e a Força Nacional vai atuar por 180 dias. Segundo o Ministério da Justiça, os militares vão garantir a integridade dos povos indígenas e dos servidores da FUNAI. E em Mato Grosso, na região da terra indígena Sararé, a Polícia Federal faz uma operação para combater organização criminosa que atuava na extração ilegal de arueira. Essa espécie tem o corte proibido em floresta nativa desde 1991. A investigação apontou a participação de lideranças indígenas na organização. Eles permitiam a exploração da reserva em troca de pagamentos em dinheiro e outros benefícios. A ação, que conta com cerca de 65 policiais federais, já prendeu indígenas e madeireiros. Uma propriedade rural adquirida com a venda ilegal da madeira também foi apreendida. A investigação, coordenada pela FUNAI, começou em 2017 para evitar a prática de crimes ambientais no interior de reservas florestais. A operação ganhou o nome de Ibirá, que significa árvore, tronco ou madeira. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, participou hoje de uma audiência pública no Senado e defendeu a prisão após condenação em segunda instância. Presunção de inocência, o cerne, o núcleo essencial, isso, o Senado, o Supremo, a Câmara, ninguém pode mudar. O cerne dela é a prova. Não pode condenar ninguém sem prova. Então, esse é o cerne que não pode ser alterado da presunção de inocência. Agora, efeito de recurso após o julgamento, e aqui nós estamos falando de julgamento em segunda instância, no qual as partes já tiveram oportunidade de debate, as provas foram produzidas, um primeiro juiz proferiu uma decisão, depois um colegiado de juiz proferiu uma decisão, isso não está necessariamente relacionado à presunção de inocência, isso faz parte daquela margem sujeita à liberdade de conformação do legislador, que ele pode regular, atribuindo efeito suspensivo, retirando efeito suspensivo, eu acho que por uma questão de justiça, o melhor é a execução em segunda instância. A gente fica por aqui. Você acompanha as notícias também pelas redes sociais. Nos vemos na próxima edição. Até lá!